Música Bota elas pra cima, 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 cima Bota elas pra cima, 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 bota elas pra 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 cima, b Bota elas pra cima, 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 cima Bota elas pra cem, pra cem, pra cem, pra cem, pra cem, tá Bota elas pra cinta Novinha, novinha, só pega Eu sou o novinho Vou botar, 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 botar na sua xereca Vou botar, 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 botar na sua xereca Vou botar, 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 botar na sua xereca Bota elas pra cima, 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 cima